O dia 1º de julho é o dia da vacina BCG. A vacina foi criada em 1921 e protege contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa provocada por bactérias que atinge principalmente os pulmões e que não tratada pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meios de tosse, espirrofala. Até os dias atuais, a vacina é o único tipo de imunização contra a doença e deve ser tomada em dose única, preferencialmente nas 12 primeiras horas após o nascimento. No entanto, crianças de até 4 anos ainda podem ser vacinadas, conforme explica Leila Garcia Rossi, responsável pela Vigilância Epidemiológica de Jaú. A BCG é uma vacina que protege contra a tuberculose. Ela é de dose única, a criança recebe essa vacina a partir de 12 horas já do nascimento. Então, é a primeira vacina que a criança vai receber nos primeiros dias de vida. Após a saída da maternidade, em que a mãe leva a criança ao posto de saúde para fazer o exame do pezinho, já é feita também a BCG. É importante para a saúde dessa criança nos próximos anos? Sim, todas as vacinas são importantes para a criança e a gente fala que a BCG é aquela vacina que deixa a marquinha no braço. Então, às vezes tem um pouco de receio, porque ela tem uma evolução um pouco mais lenta, uma vacina mais chatinha, mas é a evolução normal, é o esperado. Todos os postos aqui de Jaú tem a vacina, é só procurar o horário de atendimento e levar os documentos necessários da criança? Sim, todos os postos têm a vacina, mas a gente recomenda que entre em contato com a unidade de saúde, porque é uma vacina que não é aplicada todos os dias. Ela tem o dia específico para ser aberta em cada unidade, porque é um frasco que vem com 10 doses. E após aberto, a duração dele é de 6 horas. Então, por isso, a gente estabelece um dia na semana para que não haja perda das doses. A contraindicação para que a criança não receba essa vacina nos primeiros dias de vida é se ela tiver um peso menor que 2 quilos. Porque como ela é feita intradérmica, o bebê com menos de 2 quilos tem pouco tecido adiposo. Então, a gente pede para esperar. Passou de 2 quilos, pode receber a vacina sem problemas. E é bom também orientar, para quem está nos assistindo, a importância, mais uma vez, da vacinação, porque, infelizmente, no nosso município vem caindo muito esse número de vacinação. Sim, a vacinação é importante, não só da BCG, como todas as vacinas, para a prevenção de muitas doenças. Então, a vacina está disponível, o Ministério da Saúde oferece de forma gratuita e está disponível em todas as unidades de saúde. É só procurar o posto, levando o seu cartão de vacinação e atualizá-lo.